E falam de suas experiências em Viralizando, quarta-feira, 6 horas da tarde. Façam a viagem pelo mundo da literatura no Trilha de Letras, terça e quinta, às 4 e meia da tarde. Conhecidas personalidades comentam os acontecimentos no Entrevistas, quinta-feira, 5 e meia da tarde, com reprise aos domingos. Toda a diversidade da cultura hip-hop na sua TV, Hip Hop em Cena, quinta, 8 e meia da noite e sábado, às 3 da tarde. TV UFG, a sua TV educativa e cultural. A primeira etapa da campanha UFG Solidária Juntos Doando para Quem Precisa, arrecadou recursos suficientes para comprar 593 cestas básicas. 65 foram entregues para a população LGBTQ, 100 para refugiados e imigrantes, outras 125 para pessoas em situação de rua, e, por fim, 303 cestas foram doadas para catadores de materiais recicláveis. Essa ação foi possível graças a todos que doaram qualquer quantia. Se você ainda não doou, dá tempo. Entre no site da UFG e clique no banner da campanha. Livre para todos os públicos. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mundo UFG dessa quarta-feira. Obrigada por estar aqui com a gente em mais uma tarde de debate e informação. Hoje vamos falar sobre as mulheres no cinema. E os nossos canais de interação já estão abertos. Você pode mandar sua dúvida ou comentário pelo chat no YouTube ou Facebook. É só procurar por arroba TVUFG tudo junto. A gente também tem o WhatsApp, o 629-9181-1406. E também o aplicativo, onde você assiste a TV e também manda suas contribuições. E as nossas enquetes ainda estão ativas no perfil do Instagram, arroba TVUFG. Dá tempo de você participar. No terceiro bloco, a gente apresenta os resultados para você. Bom, e quando nós falamos sobre os primórdios do cinema, pensamos imediatamente nos Irmãos Lumière. Mas o que pouca gente sabe é que também havia mulheres fazendo filmes. Como a francesa Alice Guiblanchet, que foi uma pioneira do cinema. Em 1896, ela lançou o primeiro filme de ficção da história. Além disso, dirigiu mais de mil filmes em 20 anos de carreira. Administrou o próprio estúdio e ainda desenvolveu técnicas de som, colorização e efeitos especiais. Apesar do importante papel de profissionais como a Alice, as conquistas das mulheres no cinema são silenciadas, como também ocorre em outras áreas. E para discutirmos esse assunto, nós vamos falar agora com a estudante da Universidade Federal de Goiás, Patrícia Guedes. Obrigada pela sua presença, Patrícia. De nada, boa tarde a todas e a todos. É bem isso que você falou mesmo, né? Desde que o cinema começou, as mulheres estão presentes nessa área, em todas as artes, de uma maneira geral. Sim. Eu vou pedir para você esperar só um pouquinho para eu cumprimentar também a Carla, aí a gente começa a discussão, tá bom? Não, sem problema. E como eu acabei de falar, a Carla de Abreu, que é professora da Faculdade de Artes Visuais da UFG, também vai participar dessa conversa com a gente. Carla, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Bom, eu não podia deixar de agradecer a presença da Josiane Carvalho, que está fazendo a tradução simultânea do nosso debate para a língua brasileira de sinais. Muito obrigada, Josiane, por estar aqui com a gente, transformando esse debate em um meio acessível de informação. Bom, vou começar com as perguntas. Vou começar já com a Patrícia, que falou um pouquinho na apresentação. Como é que as mulheres participaram da criação do cinema, como nós conhecemos hoje, né? Esse cinema majoritariamente de ficção. E quem foram as principais pioneiras naquele momento? Como você mesmo comentou no início, a Alicia é uma representante muito importante, né? Invisibilizada em vários manuais de história do cinema. Mas que ela tem, como você disse, várias obras. E ela desenvolveu a narrativa do cinema. Ela começa com esse trabalho que é dado ao Griffith, mas que não, que isso não é verdade, sabe? Inclusive, tem um documentário, que eu não me lembro agora, de uma diretora, e ele estava até disponível dias atrás, sobre o trabalho da Alice, que aí ela começa, ela faz um percurso em vários locais, ali nos Estados Unidos, na França, para tentar encontrar mais trabalhos dela. E ela se pergunta, por que ela caiu num esquecimento, entre aspas? O que acontece com várias mulheres em várias áreas de atuação. Você tem também a Ida Lupino, né? Que é conhecida como atriz, mas que tem muitos trabalhos na história do cinema. A Lois Verbe. Aqui no Brasil, a gente tem a Cláudia Verberena, Carmen Santos, Gilda de Abreu. E, assim, ao longo da história do cinema, essas mulheres sempre existiram e existem, só que a gente tem, assim, a escrita... Quem é que escreve a história do cinema? A história do cinema é escrita majoritariamente por homens e homens brancos, e aí eles vão fazer referência aos homens no cinema. Antes do cinema, até os anos 20, o cinema era... As mulheres escreviam bastante filmes, elas dirigiam também, só que o cinema não era tido como uma indústria. Quando eles tornam uma indústria, elas perdem espaço, e aí os homens entram para ser nomeados. Então, tem várias obras por aí que são... que são... legitimadas por... assim, que escrevem, olha, foi fulano de tal que dirigiu, quando na verdade foi uma mulher que escreveu ou dirigiu, sabe? E aí, tem existido um movimento de pesquisadoras ao redor do mundo de começar a rever essa história do cinema que está escrita, sabe? Bacana. Eu procurei aqui para falar para os nossos telespectadores o documentário que você falou, acredito que é o Alice Guy Blanchet, A História Não Contada, da Primeira Cineasta do Mundo. Exatamente. É da Pamela Green, isso, né? Bom, ele não está mais disponível gratuitamente, mas na plataforma do Espaço Itaú de cinema é possível vê-lo, mas pagando uma quantia até barata. Quem se interessar pode procurar, que pode conferir um pouquinho da história dessa cineasta. Bom, queria falar agora com a professora Carla. Professora, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas mulheres no Brasil. Aqui também aconteceu esse silenciamento das pioneiras do cinema e também nos dias atuais, né? Das mulheres cineastas? Esse modo como foi construído, né? Esse mundo de significados, ele é mundial e, é claro, aconteceu no Brasil também, né? Embora existem muitas expressões femininas, né? No cinema e nas artes visuais de uma forma geral. São narrativas muito plurais de muitas mulheres e de várias representações. Sim, perdão. Não pode falar, professora? De alguma forma, todas essas representações, elas estão interseccionadas, né? Então, são definidas, assim, por múltiplas relações de classe, de gênero, de sexualidade, de idade, de local, inclusive, mas também de identidades. Bom, professora, queria que a senhora falasse em relação a esse silenciamento, né? A Patrícia destacou que a história é escrita por homens, né? E a história do cinema também é escrita por homens, e por isso muitas mulheres acabam sendo silenciadas. E quais outros fatores também interferem nesse silenciamento, nesse apagamento das pioneiras e das grandes realizadoras de cinema? É justamente a forma como nós construímos nosso sistema cultural de significados, de significações, né? Então, assim, apesar de, como a Patrícia mencionou, de sempre ter havido mulheres em todos os processos de produção fílmica, elas não aparecem. É um problema, me parece, aí de visibilidade. E essa invisibilidade, né? Ela é pautada por um sistema de valores. E esses valores foram, subjugaram, digamos assim, as subjetividades femininas. Então, nesse mundo, no mundo da cultura, o mundo da arte, ele é essencialmente masculino, embora as coisas vêm mudando, né? Nessas últimas décadas, felizmente. Daí também a importância, né? Desse festival coordenado pelo Grupo GECI, da Faculdade de História da UFG, né? Que traz essa visibilidade dessas produções, né? Que são realizadas aí, unicamente, exclusivamente, por mulheres. E a gente vai falar desse festival a partir do terceiro bloco do Mundo UFG. Então, se você quiser conferir mais informações sobre o Elas Fazem Cinema, daqui a pouquinho. Bom, Patrícia, queria falar um pouco mais sobre a desigualdade também no mercado de produção cinematográfica. Ainda há menos mulheres do que homens no cinema. E, segundo algumas pesquisas que eu li, existe também alguns nichos em que as mulheres são mais mal vistas, como, por exemplo, cargos de direção, de chefia, e elas ficam mais em cargos de produção. Como é que isso funciona no mercado? Você pode falar pra gente? Então, o que você falou acontece ainda, só que a gente tem um movimento, como a professora Carla falou, existe esse movimento de que as mulheres começam a ter visibilidade por elas mesmas, porque atualmente se organizam em coletivos. Então, você tem aí as mulheres do audiovisual do Pernambuco. Aqui em Goiás, você tem um grupo de WhatsApp de mulheres no audiovisual goiano. e elas se apoiam trocando trabalhos. Indicam, se indicam pra trabalhos, né? Isso aqui em Goiás. Você tem coletivos de críticas de cinema, porque as críticas de cinema, os críticos de cinema são muito homens, mas as críticas de cinema se juntaram no coletivo Elviras, por exemplo. E aí, então, você tem... Então, o que você tem? Essa força de coletivos se ajudando, né? Você tem as mulheres negras no audiovisual brasileiro, o MAP, que eu acho que eu já falei, que é as mulheres do audiovisual pernambucano, e os cineclubes, cineclubes e organizações. Eu faço parte da GECI também. A gente atua ali pensando esse cinema feito por mulheres e tirando a partir de filmes que só são vistos em festivais, porque a gente não tem janela de distribuição, que é um garro-galo na história do cinema brasileiro, de distribuição de filmes. E aí, quando a gente fala de filmes dirigidos por mulheres, mais difícil ainda. Mas a gente tem em todos os estados mulheres produzindo trabalhos e, assim, começam a atuar nas chefias de filmes. A gente tem diretoras aí ocupando espaços importantes, isso lá de trás, para cá, tem... A Gilda de Abreu, por exemplo, dirigiu um filme que teve uma bilheteria muito grande, que, se não me engano, é o Ébrio, não sei se vocês se recordam, mas teve uma bilheteria grande. E aí você tem a Adélia Sampaio, que dirigiu O Amor Maldito, o primeiro longa-metragem dirigido por uma mulher negra. E dentro disso, isso para falar assim, essas mulheres estão atuando sempre, mas há essa disparidade de gênero mesmo, sabe? As denúncias estão sempre presentes dentro dos coletivos, de assédio dentro do set, de desrespeito ao trabalho dessas mulheres, porque é mulher, então não respeito essa mulher como diretora. Como que isso funciona? A gente tem essas discussões aí, mas o que eu acho... Eu vou te interromper um pouquinho, só para a gente ir para o intervalo, tá? Mas daqui a pouco a gente volta a falar dessas questões. Acho bacana também a gente falar dessa questão do assédio, moral, sexual contra as mulheres. Mas antes de ir para o intervalo, eu queria só que você citasse esses canais que você falou no início da sua fala, coletivo Elvira, é só procurar na internet que as pessoas encontram. Sim, você acha Elvira, você acha o DAFB, que é o coletivo de diretores de fotografia do Brasil, o MAP, as Mulheres do Audiovisual de Pernambuco, Mulheres Negras no Audiovisual, você tem o site Mulher no Cinema, você também tem livros, inclusive no outro bloco, a professora Alcilene vai estar presente, e aí você tem Feminino e Plural, que aí a história do cinema feito por mulheres começa a ser escrita, entre aspas. Bacana. Já existe. É só para citar. Tá bom, vou para o nosso intervalo aqui para garantir que a gente tenha um tempo mais ou menos organizado, mas antes disso, queria agradecer várias pessoas que estão assistindo a gente no Facebook, no YouTube, como a Milena Carvalho, a Cláudia Ramos, o Marcos Henrique, o Augusto José, a Ana Clelma, a Nayara Monteles, a Georgia Sinara, que faz cinema aqui também em Goiânia. Muito obrigada pela presença de vocês, e você que está em casa, pode participar com a gente, mandar questionamentos, dúvidas, sugestões, pelos nossos canais de interação. Eles são o YouTube, o Facebook, e também o nosso WhatsApp, o 629-981-1406, ou então o nosso aplicativo. Daqui a pouquinho a gente volta, que tem muito assunto ainda para falar. O distanciamento social e o isolamento domiciliar são fundamentais para conter a disseminação do coronavírus. Medidas preventivas simples, mas que alteram nossas rotinas e comportamento social. Procure manter uma distância de 2 metros dos outros e evite cumprimentos e apertos de mão. Caso não possa interromper seu trabalho ou atividades externas, reforce os cuidados com a higienização das mãos. Em caso de sintomas leves de gripe, permaneça em casa por 14 dias, utilize máscara e mantenha a distância dos demais moradores. Se algum familiar tiver diagnóstico positivo, todos os moradores da casa devem se isolar por 14 dias. Em caso de falta de ar ou agravamento dos sintomas, procure atendimento hospitalar. Para eventuais dúvidas, em Goiânia, ligue 3267-6123. Em outras localidades, ligue para o Disque Saúde, número 136. Coronavírus? A UFG está de olho! A UFG está de olho! Bom, estamos de volta com o Mundo UFG dessa quarta-feira. Estamos ao vivo, claro, à distância, né? Eu estou aqui na minha casa, as nossas entrevistadas também, cada uma, protegida no nosso isolamento social. E agora são 4 horas e 16 minutos da tarde. O tema hoje é Mulheres no Cinema. E nós estamos conversando desde o primeiro bloco com a professora Carla de Abreu, que é da Faculdade de Artes Visuais da UFG, e também com a estudante da UFG, a Patrícia Guedes. Bom, vou continuar falando sobre essas questões da invisibilidade, da disparidade, né? Entre a quantidade de homens e mulheres que fazem cinema. professora Carla, a Patrícia até citou uma coisa interessante. Quando a gente pensa no cinema, a gente pensa na questão da produção, mas também há outros dispositivos muito importantes, né? Como os festivais, por exemplo. E nesses festivais também há uma disparidade entre homens e mulheres. Há mulheres fazendo curadorias, fazendo parte de júris, sendo indicadas e selecionadas para filmes. como é que funciona aqui no nosso país? Olha, sim, sempre há mulheres em todos os processos. O problema é, em geral, são minorias. E não formam um conjunto, né? E muitas dessas mulheres também não têm uma, digamos, uma visão problematizadora, né? Sobre essa questão da invisibilidade da mulher. Então, é muito importante. que nos festivais, nas mostras de cinema, nos processos de curadoria, nos processos de seleção, e mesmo nessas discussões que nós estamos tendo aqui hoje, muito feliz por ser todas mulheres discutindo essas questões, inclusive a nossa jornalista aqui presente, todas essas questões são muito importantes, porque nós vamos quebrando, né? Rompendo com alguns alicerces que são muito bem estruturados dentro da sociedade. Então, espero que cada vez mais haja mais festivais de mulheres, que elas, que a mostra, elas fazem cinema, continuem por várias edições, né? e é isso. Então, é uma luta que ela é histórica e, portanto, é lenta, é muito lenta. Bacana. Bom, vou voltar com a Patrícia, falando sobre o que você estava comentando no final do nosso primeiro bloco. Você falou muito sobre a questão do assédio. Recentemente, houve o grande movimento, né, do Me Too, das atrizes e pessoas envolvidas no meio cinematográfico, principalmente nos Estados Unidos, denunciando assédio sexual, assédio moral. Como é que isso ocorre aqui no Brasil também? As mulheres, não só atrizes, mas as mulheres que estão nesse meio, sofrem muito ainda com esse cenário machista? Sim, sofrem. E você tem relatos dessas profissionais. A partir desses coletivos que eu citei, você pode procurar e aí você vai encontrar. Por que essas mulheres se juntam não só para fazer seus trabalhos, sabe? Não só para se ajudarem e ocuparem esse espaço que é delas, sabe? De fazer cinema e de poder fazer cinema sem sofrer esse assédio. Exatamente por conta disso, porque você está num set... Eu vi uma reunião, um encontro das meninas, está disponível na internet do Dafby e aí elas falavam sobre essas questões do que elas sofriam no set de filmagem, de comentários extremamente machistas, desrespeitosos. Na Elas Fazem Cinema, na primeira edição, a gente recebeu a Elis Menezes, que fez o som do filme Mucamas, na nossa primeira edição, e ela fez um relato da seguinte maneira. ela estava carregando os cabos, ela trabalhava numa TV em São Paulo, e aí os caras passaram e falaram, ah, mas ela não quer trabalhar com cinema, então ela que carrega todos os cabos sozinha, sabe? Tipo, você ocupa esse espaço? Ah, mas você sabe mesmo fazer isso? A gente teve uma... Eu estava conversando com a Bia Gerolim, que é do filme Tentei, e aí ela falando também dessas questões, e que é assim, ah, mas você sabe mesmo fazer isso, sabe? Mas é claro que sabe, elas estão fazendo, elas estão trabalhando, sabe? E o que eu acho... E a questão racial também é um complicador, né? A mulher negra deve ter ainda menos espaço, deve ser mais assediada ainda, né? Sim, sim. Isso acontece, sim. Mas o que eu acho que... E aí o que eu acho que ganha força, assim, eu ter esses coletivos todos, essa mobilização toda das mulheres juntas ao redor do Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, no mundo de uma maneira geral, para dizer que as mulheres se juntam para estarem presentes nesses espaços, a gente se juntou mesmo para fazer, elas fazem cinema partindo dessa necessidade. Ora, a gente vê nos festivais quase não tem filmes dirigidos por mulheres, quase não tinha, e aqui em Goiás mesmo, elas fazem cinema, é uma amostra percussora desse trabalho, né? E as meninas vão falar sobre isso nos outros blocos, né, com você. Mas o que é importante é assim, se a gente não se junta, se a gente não ocupa esses espaços que também são nossos, a gente não vai ser vista, sabe? E o que eu vejo, a força que eu vejo desses coletivos, do diálogo que eles... que eles estabelecem é isso. E aí, quando você... Quando a gente fala de assédio, assim, opa, peraí, então eu não vou mais trabalhar nesse lugar, então eu vou denunciar esse lugar, então eu vou denunciar essas pessoas que estão... Esses caras que estão fazendo isso. Porque eu preciso de um ambiente seguro de trabalho, sabe? Bom, a gente recebeu um comentário da Estefânia Marques, ela disse assim, nós mulheres somos capacitadas para estarmos atuantes em qualquer área profissional, graças a Deus. uma afirmação aí que eu acho que todas nós aqui, como mulheres, corroboramos, né? Professora Carla, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre um outro aspecto que mostra também o silenciamento das mulheres no cinema, as histórias que retratam personagens femininas, histórias de mulheres, né? O cinema americano parece que é um cinema em que as histórias dos homens são vistas como universais. Isso é verdade, professora? As pessoas acreditam que as histórias das mulheres são um nicho voltado apenas para espectadoras mulheres? Olha, eu acho que sim, que há uma visão, um senso comum sobre essa produção que precisa ser desconstruída, né? Na verdade, né, essas representações dessas mulheres e normalmente estão baseadas em estereótipos, né? E esses estereótipos, eles são assim selecionados a classes, né? As mulheres boas, que são as mães, né? As virgens, né? As más, que são as mulheres fatais ou as, sei lá, as assassinas de plantão, né? Tem as mulheres dóceis, aquelas que são presas fáceis, né? Em qualquer momento. Ou seja, precisamos acabar com essas categorias porque elas são totalmente fictícias, né? E não correspondem à nossa realidade contextual hoje. Há um movimento muito plural dessas mulheres fazendo cinema, fazendo artes visuais, né? Ou seja, fazendo cultura de um modo geral. Mas há problemas incríveis, vocês falando, assim, absurdos, né? Porque eu fiz parte de uma banca de TCC da... Daqui a pouco eu lembro o nome. Mas era um... Ela é uma jovem cineasta, né? E ela dizia justamente isso, que nos processos de filmagem, mesmo quando a mulher está à frente do projeto, mesmo quando a mulher é a diretora, por exemplo, desse filme que está sendo produzido, né? Há uma dificuldade enorme em manter a voz do comando, né? De direcionar as ações. Porque parece que quando se trabalha com equipe mistas, né? E é comum que isso ocorra, há uma desproporção na voz do comando, sabe? Então, é muito comum que, por exemplo, o cameraman, ou a pessoa que está ali manejando a câmera, não ouça as diretrizes de uma diretora, e sim de alguém que está palpitando ali, mas é homem, sabe? Então, há problemas de toda a ordem e que precisam ser desconstruídos e trabalhados, e é um processo do dia a dia mesmo. Bom, Patrícia, você quer fazer alguma consideração sobre essa questão das narrativas também? Rapidinho, para a gente encerrar aqui a nossa conversa inicial. Perdão, Cindy Faria, desculpa. É, eu ia falar isso, professora, da OEG, né? É, da OEG. Isso. Ah, professora, pode repetir, então? Cindy Faria. Tá certo. E a Tese é diretora no Audiovisual Goiano, de 2013 a 2018, eu acho. Ah, que bacana. É um trabalho muito importante. Verdade. Para a gente aqui, do Audiovisual Goiano brasileiro. Então, eu só queria dizer que existem narrativas plurais espalhadas pelo Brasil inteiro sendo feitas, sabe? Que, assim, acompanha a gente, né? Elas fazem cinema, que vocês vão ver parte dessa produção, né? E existe muito trabalho sendo feito. Acontece... O gargalo é a distribuição e as janelas de espaço, mas que, como eu repito, os coletivos estão aí para ocupar esses espaços e nas várias áreas de atuação da mulher não-audiovisual. É isso, assim. Eu queria fazer um adendo à fala da Patrícia, né? E, assim, ao que a gente está conversando aqui. Não basta ser mulher fazendo cinema. Não basta ser mulher à frente de um cargo de comando de uma grande empresa, ou seja lá o que for. se essa mulher não desconstrói esses estereótipos, essa cadeia de significados, né? É apenas... É pelo contrário, né? Apenas reforçam o status quo, né? Dificultando as mudanças. Era isso. Desculpa, então, por favor. Não, sem problemas. Aqui, vocês é quem discutem a temática. Queria agradecer, viu, professora Carla, pela sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigada também, Patrícia, pelas suas contribuições. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Obrigada, Josiane. Obrigada a você. Enfim, toda a equipe aí. E é isso, né? Bom, eu me despedi das nossas duas primeiras entrevistadas, mas o programa não acabou ainda, não. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a mostra Elas Fazem Cinema. Eu continuo aqui. A Josiane Carvalho também fazendo a tradução simultânea do nosso debate em Libras. e você também continua com a gente, claro. E pode continuar não só assistindo o programa, você pode mandar as suas contribuições, comentários e também perguntas para as nossas debatedoras. Você faz isso pelo Facebook ou pelo YouTube, também pelo WhatsApp no 99811406 ou pelo aplicativo da TVUFG que você pode baixar em sistema Android. Te espero daqui a pouquinho para continuar falando sobre as mulheres no cinema e também para divulgar aí alguns resultados da nossa enquete no Instagram. Sai daí! e aí Acompanha, a UFG Solidária na segunda fase de entrega fez 153 cestas básicas chegarem à Goiânia, Itapuranga, Cidade de Goiás e Aparecida de Goiânia. Nessa etapa, receberam as doações catadores de material reciclável, donas de casa com baixa renda, refugiados, trabalhadores rurais, lideranças de comunidades, membros de associações, sindicatos e movimentos e lideranças pastorais comunitárias. Você pode contribuir. Para doar, é só depositar ou transferir qualquer valor para o número da conta que aparece aqui na tela. UFG Solidária Juntos doando para quem precisa. Juntos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nós vamos conversar com a professora da Faculdade de História, Alcilene Cavalcante. Obrigada pela presença, professora. Boa tarde. Eu que agradeço, Camila. E também vamos conversar com a artista multimídia, a Dária Arantes. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Camila. Boa tarde. Boa tarde. Bom, mas antes da gente começar, vou falar um pouquinho da nossa interatividade, já que eu sempre convido você que está aí em casa para participar com a gente. Vou agradecer mais algumas pessoas que participaram aqui. A Yarli, a Aline, a Nutiele, a Cláudia, a Bianca, que mandaram algumas considerações pelo YouTube. E vou ler duas considerações bem interessantes. Uma da professora Georgia Sinara, também realizadora, né? Ela disse que nós precisamos de mais mulheres na programação das salas, nos espaços de crítica, nos corpos de curadores. Falando um pouco da questão que a gente abordou no bloco passado. E, acredito que a história, a origem, parece que é uma página aí que trata de história, fala uma coisa interessante. Substituamos o cameraman ignorante por camera ladies. Achei interessante essa colocação. Vou até começar com ela, já que ela é meio graciosa, posso dizer assim, né, professora Silene? Até na nomenclatura as mulheres são meio excluídas, né? Por que que é cameraman? Pois é. Bem, queria cumprimentar também a Josiane, a Dari e as pessoas que estão nos acompanhando neste momento. E te dizer que o problema todo incide nessa lógica binária. é uma lógica binária de gênero em que há a sobreposição de um gênero sobre outros, né? E essa lógica binária, ela reflete a desigualdade de gênero. A desigualdade que há entre homens e mulheres num sistema concentrado na heterossexualidade. de modo a invisibilizar todos os segmentos, todos os outros segmentos sociais, não é? E, inclusive, isso ainda se agrava com o marcador étnico-racial, né? Então, é claro que nós tivemos aí no bloco anterior a professora Carla de Abreu, que é uma colaboradora do nosso projeto, né? Nosso projeto Elas Fazem Cinema, e o nosso diálogo passa exatamente por essa questão. A invisibilidade das mulheres, essa nomenclatura que é centrada no masculino, ela não se reflete só no cinema, ela está presente em todas as esferas sociais. E isso por quê? Porque a nossa sociedade, não só brasileira, se estrutura numa lógica excludente de gênero, numa lógica de desigualdade de gênero, numa lógica heteronormativa, né? Se silencia, portanto, as outras expressões também de sexualidade e de identidade, né? Bacana. Bom, Darius, você quer falar um pouquinho também sobre essa questão? Você, como artista, né? Como é que você percebe essa invisibilidade, essa desigualdade dentro do meio cinematográfico? Eu acho que é uma invisibilidade que exalta um poder rebaixando outros grupos, né? E eu acho uma coisa muito importante do nosso grupo, não só os filmes que a gente passa ali, mas essas desconstruções, essas tentativas de desconstruções que a gente tem feito, tanto para divulgação da mostra. Por exemplo, na primeira edição da mostra, a gente colocou uma cadeira, uma diretora sentada numa cadeira, e essa cadeira estava escrito ao invés de diretor, estava escrito diretora. Então, eu acho que a gente tem que investir nisso e encarar como uma estrutura política, né? Essa invisibilidade e não uma coisa naturalizada. Bacana. Bom, e uma iniciativa para falar um pouco mais sobre a participação da mulher no cinema, para destacar essas obras, é o Elas Fazem Cinema, né? Queria que vocês falassem um pouquinho mais desse projeto de extensão. Professora, eu vou começar com a senhora. Como é que funciona essa mostra? Quais foram os resultados das edições anteriores? Como é que ela foi criada? É importante que se diga, antes de tratar especificamente do desenho da Elas Fazem Cinema, que mulheres, em diferentes áreas das artes e do saber, vêm historicamente contestando essa ordem que a Dari destacou bem, não é natural. Ela é política, ela implica poder. Então, uma pessoa que está participando aqui conosco chegou a falar, a escrever no chat, que, graças a Deus, a situação está mudando. Graças a Deus, para quem acredita, mas graças à luta das mulheres, não é? A luta histórica das mulheres. E, nesse sentido, nós temos coletivos acadêmicos realizando trabalhos de pesquisa sobre a atuação, a produção artística das mulheres e, em especial, no cinema. Então, por exemplo, a Sandra Machado, no ano passado, publicou um livro, né? Tratando exatamente das mulheres realizadoras no contexto internacional. A Carla Holanda, da Federal Fluminense, organizou dois livros, um em 17 e outro em 19, também buscando recuperar as mulheres no cinema, não é? E, no caso das duas publicações organizadas pela Carla Holanda, ela reuniu pesquisadoras, mais de uma dezena de pesquisadoras brasileiras, que vêm se debruçando na recuperação ou na construção dessa história dessas mulheres realizadoras de cinema no Brasil. Bem, foi com base nisso, e eu sou uma dessas pesquisadoras, não é? Que, em 2016, no âmbito do curso de especialização em história e narrativas audiovisuais, em que havia estudantes da FAV, da História, das Ciências Sociais, de diferentes unidades acadêmicas, da UFG e de outras instituições de ensino, porque é importante que se diga, em Goiás, não tem que ter um curso de cinema, né? A UFG não tem um curso de cinema, a UEG tem um curso de cinema. Então, nesse curso, nós reunimos pessoas de diferentes outras instituições, e ali, ao exibir os filmes de mulheres dos anos 70, como o da Vera de Figueiredo, aliás, da Tereza Trautmann, da Vera de Figueiredo, da Ana Carolina, um grupo de alunas, entre as quais a Patrícia Guedes, que esteve no bloco anterior, a Dari, que está nesse bloco, nos provocaram, não é? Disseram, poxa, professora, a gente precisa exibir esses filmes para outras pessoas, a gente tem que sair aqui do âmbito da universidade, né? E foi ali que nós construímos, eu não sei, Camila, se eu estou me alongando, mas, enfim, foi ali que nós construímos um projeto, um grupo que se chama GECI, né? O Grupo de Estudos e Pesquisa em Gênero e Cinema, que está sediado na Faculdade de História, tem um estímulo da Faculdade de História, é o único, até o ano passado, o único recurso que a gente obtinha para realizar a nossa atividade, adivinha, da Faculdade de História, é um grupo composto por voluntárias, não é? Esse grupo vem, então, desde 2016, realizando a Elas Fazem Cinema. Mostra... Bacana, professora. ...por mulheres. Bom, queria passar a palavra para a Dari, então, conta mais um pouquinho para a gente sobre o festival, qual a expectativa para esse ano vai acontecer, como é que vai ser realizado, e também o que vocês já podem falar das edições anteriores, né? Desse saldo. Ô, Dari, desculpa te interromper, não vai dar spoiler, hein? Vai acontecer sim, como não? A gente está se adaptando a esse formato que é digital, né? Hoje nós tivemos uma reunião para definir direitinho como é que vamos disponibilizar os filmes. E a gente também tem feito sessões de cineclube. Nessas sessões a gente experimentou um monte de recurso para ver como é que as pessoas podiam interagir mais. O nosso foco principal, como a professora falou, desde o começo, desde a primeira mostra, desde quando a gente se organizou ali na especialização de história e narrativas audiovisuais, é ampliar, é divulgar esse repertório tão importante que, assim, pela grande massa, né? Por esses grandes veículos de streaming e de cinema, invisibilizam, né? Não trazem esses filmes à tona. Então, o acervo é muito grande, mas é pouco divulgado. Então, a gente fez uma curadoria muito legal. A Patrícia Guedes assume, em geral, e tivemos outras ajudantes, a professora Seissa e outras pessoas que contribuíram com essa curadoria. Então, está muito interessante. O tema é resistência. Para a gente abordar esse tema, a gente fez uma pesquisa, porque, assim, os filmes, o final, né? A mostra é o último momento. Mas, para acontecer ali, a gente faz uma pesquisa, um monte de debates e para ver esse conceito de resistência de maneira a desconstruir estereótipos que são... É uma palavra que eu achei muito legal, assim, que me motivou. Logo no começo, foi quando a professora Zani falou de estereótipos negativos. Porque os estereótipos nem sempre têm que ser negativos, né? Então, a gente pode trabalhar com esse repertório de forma criativa e crítica. Bacana. Eu vou para um intervalinho. Mas, antes, queria destacar uma fala da professora Carla de Abreu, que estava com a gente nos blocos anteriores e que comentou aqui no YouTube. Destaque é o papel dos cursos de cinema e audiovisual da Universidade Estadual de Goiás, né? O EG, e também do Instituto Federal de Goiás, IFG, que tem contribuído para a formação de novos profissionais. A professora também tinha destacado um pouquinho, né? E a Carla, a professora Alcilene já tinha destacado, e a Carla reiterou aqui no YouTube. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco eu falo do resultado da enquete e também trago outros questionamentos para a Dari e para a Alcilene a respeito do Elas Fazem Cinema e também da participação das mulheres no meio cinematográfico. Não sai daí! A campanha UFG Solidária, na segunda fase de entrega, fez 153 cestas básicas chegarem à Goiânia, Itapuranga, Cidade de Goiás e Aparecida de Goiânia. Nessa etapa receberam as doações catadores de material reciclável, donas de casa com baixa renda, refugiados, trabalhadores rurais, lideranças de comunidades, membros de associações, sindicatos e movimentos e lideranças pastorais comunitárias. Você pode contribuir. Para doar é só depositar ou transferir qualquer valor para o número da conta que aparece aqui na tela. UFG Solidária. Juntos doando para quem precisa. UFG Solidária. Juntos doando para quem precisa. Esse é o último bloco do Mundo UFG de hoje. Essa quarta-feira agora são 4h49 e a gente continuou falando sobre as mulheres no cinema. Agora, mais especificamente, sobre a mostra Elas Fazem Cinema, que é um projeto de extensão desenvolvido pelo Grupo de Estudo e Pesquisas em Gênero e Cinema da Faculdade de História da UFG. E estão conversando conosco duas integrantes desse grupo, a Alcilene Cavalcanti, que é professora da Faculdade de História, e também a Dária Arantes, que é artista multimídia. Bom, vou falar um pouquinho da interação que a gente teve no Instagram. A gente soltou uma enquete para saber se as pessoas conheciam diretoras mulheres. A pergunta é, você se lembra do nome de alguma diretora de cinema? Diretora, né? Mulher. A resposta foi surpreendente, pelo menos para mim. 56% disseram que sim. Eu gostaria que tivesse como questão de prova. Cite uma, cite um exemplo, para ver se as pessoas realmente se lembram de mulheres. porque eu acho que muita gente deve conhecer os grandes cineastas, mas todos são homens, né, professora Alcilene? Como já foi mencionado no bloco anterior, nós temos um grande problema de distribuição. As mulheres fazem cinema, não é? Mas a distribuição e comercialização de seus filmes são bem restritas. Normalmente a distribuição é restrita, mas os filmes das mulheres caem na vala mesmo das dificuldades, não é? Então, nesses termos que nós pensamos no projeto de extensão, elas fazem cinema, não é? Esse projeto, e aí se você me permite, eu já vou entrar um pouco nessa história, ele tem uma importância, e aí é importante, é bem importante que se diga, é um projeto de extensão. Nesse sentido, há sempre diálogo, nós temos uma preocupação em dialogar com a sociedade, em sair do âmbito acadêmico e ampliar, então, as nossas possibilidades de diálogo. E o que nós temos observado? Que a Elas Fazem Cinema tem servido, inclusive, para assegurar certa visibilidade para cineastas goianas, porque as pessoas não sabem onde ver os filmes. É claro que a situação está mudando um pouco, ainda mais com essa terrível situação de epidemia que estamos vivendo, tendo que nos adaptar aos formatos digitais. É possível que mudanças advenham daí. Nós vimos agora várias plataformas disponibilizando filmes, mesmo assim, a gente ainda vê uma restrição no que se refere aos filmes de mulheres. Professora, fiquei numa curiosidade. A senhora falou dessa questão da vala em que os filmes das mulheres acabam caindo. A gente sabe, quem conhece um pouco do cinema brasileiro, que a gente tem um grande problema em exibição dos filmes de forma geral. Mas por que para as mulheres é ainda mais difícil? É uma decisão política, vem do machismo da nossa sociedade? Ao que se deve isso? Resumidamente, tem a ver com essa desigualdade de gênero, tem a ver com quem distribui os recursos, tem a ver com quem controla as salas de exibições, tem a ver com curadorias ainda muito engessadas numa cultura de dominação masculina. Então, muito centrada nesses filmes com estéticas hollywoodianas ou com estéticas que, em alguma medida, não traduzem as diferentes possibilidades e realidades brasileiras e que as mulheres captam. Na nossa mostra, elas fazem cinema. É interessante. A gente prima pela diversidade regional, pela diversidade temática, pela questão de gênero, pela questão de sexualidade, pela questão étnico-racial, pela questão geracional, mas a gente prima também pela linguagem. E isso é uma questão incrível. Por exemplo, nós temos filmes... Eu não vou dar spoiler, né, Dari? Não vou dar spoiler da nossa programação. Mas, enfim, as mulheres estão inovando, as mulheres sempre inovaram, na verdade, inclusive no que se refere à estética. Bacana. Já que a gente começou a falar um pouquinho dessa questão da estética, da temática, eu queria perguntar para a Dari. Mas, antes disso, vou fazer um elogio para você, Dari. A Luciana das Neves disse, bom te ver, você está linda de viver. Achei muito bonitinho o comentário e quis reproduzir. Obrigada, Lu. Bom, Dari, já que a professora começou a falar dessa questão, e também a professora Carla destacou no bloco anterior, que não é importante só falar da mulher que produz cinema, mas também das temáticas e da estética que são abordadas nos filmes feitos por mulheres, né, para que a gente, de alguma forma, ultrapasse essa cultura machista. Vocês também pensam nisso na hora de avaliar os filmes que vão para a mostra? A professora destacou que tem a questão de sexualidade, de raça, das regiões, mas essa questão também dos temas que são debatidos e da realidade que é retratada pelas mulheres também. Vocês têm um foco nisso? A gente, como a professora Carla falou no bloco anterior, não é apenas ser mulheres, né, não é apenas ser mulher para a gente escolher. A gente faz uma reunião e discute, problematiza bastante qual que é a imagem de mulher que esse cinema está propondo, né. Então, a professora falou, a gente busca ressaltar esses demarcadores que não é comum, né, porque cinema é uma coisa muito cara de se fazer. Então, o que é privilegiado é aquela estrutura de entretenimento que é comum, né, que é uma coisa que vende, então eles não estão interessados, cinema comercial não está interessado em enaltecer, em propagar uma visão de mulher que diz coisas boas, mas que traz a mulher como objeto, né, como uma coisa que está ali para complementar a figura masculina. Então, a gente busca, além disso, propor, assim, não só um ambiente, né, as pessoas que vão para a mostra, elas fazem cinema, e hoje, né, nesse ano, as pessoas que vão para lá e vão ter ali um espaço de dialogar, de socializar com pessoas que pensam nas formas de ser mulher de maneiras diversas. Se você me permite, você me permitiria só uma adenda? Claro, professora. Nós, quando destacamos filmes realizados por mulheres, nós estamos caindo num essencialismo, né, do ser feminino. Não é, ah, basta ser uma diretora mulher que já está com o filme assegurado na nossa mostra. Não, por quê? Exatamente pelo que a Dari e a Carla mencionaram anteriormente. Há mulheres que ainda, infelizmente, há mulheres diretoras que ainda reproduzem uma lógica de dominação masculina. E como é que a gente verifica isso? Não assegurando em seus filmes o protagonismo de personagens femininas, por exemplo. Como é que a gente verifica isso? Não assegurando em seus filmes que personagens femininas consigam dialogar com outras personagens femininas que não sejam por temas relacionados a homens. Só para citar dois exemplos. Bacana. Vou colocar aqui duas contribuições que a gente recebeu no YouTube. A Vaneildes Faria, ela diz, não há como negar a invisibilidade das mulheres no mercado cinematográfico. Vale lembrar que em 92 edições do Oscar, somente cinco mulheres foram indicadas ao prêmio. E apenas uma venceu a categoria. E o Renato Pirey, Renato Cirino, conheço, por isso fiz a correção do nome. Ele diz que muitas mulheres goianas realizam cinema. E cita algumas, né? Marcela Borela, Rosa Berardo, Alice Fátima Martins, Fabiana Assis. Só para citar algumas. Mas ele reitera que apesar dessa inserção, o meio ainda é um universo dominado pelos homens. Infelizmente, mas acho que iniciativas como elas fazem cinema estão aí buscando mudar essa realidade, né? E queria que a Dari, para finalizar, falasse para a gente aonde tem informações sobre a mostra, para saber quando acontece, se as pessoas quiserem entrar no grupo também ou ter acesso aos materiais produzidos, o que é que faz, Dari? Só lembrando que a professora Rosa Berardo, a cineasta, teve na nossa primeira mostra exibindo um filme que há 30 anos ela não via esse filme. Olha que legal a nossa mostra. Que foi o André Adoro. André Louco. André Louco. Então, assim, agora a gente está com um canal no YouTube, inclusive eu quero pedir encarecidamente que todo mundo que está assistindo e que vai assistir esse programa que siga a gente no canal para ver se daqui para setembro a gente consegue mil inscritos e não precise de um programa externo para passar a mostra. Então, tem o YouTube, né? Agora é só digitar GSI, FH, UFG, que vai encontrar o nosso canal do YouTube lá. Sigam, por favor, compartilham. E tem o Instagram, que está Elas Fazem Cinema e o canal do Facebook, Elas Fazem Cinema também. Bacana. Ficar ligado para conferir a mostra desse ano. Queria agradecer a sua presença, Dari, muito obrigada por estar aqui com a gente falando desse tema tão bacana e tão importante. Eu sou muito grato por esse espaço. Obrigada a você, Camila. Obrigada, Josiane Carvalho e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Um beijo para o Samuel, meu sorvinho que está assistindo. Um beijo para o Samuel. E já entrei aqui no Instagram e já estou seguindo. Elas Fazem Cinema para também ficar ligadinha. Obrigada, professora Alcilene, também pela sua presença, pelas suas contribuições, por fazer a gente pensar mais aí nas mulheres no cinema. Eu que agradeço e espero a participação de vocês. de 17 a 19 de setembro, 17 a 19 de setembro, a quinta edição da Elas Fazem Cinema. Segurem a data aí. Então, repeta a data para ninguém esquecer. De 17 a 19 de setembro. De 17 a 19 de setembro. Ó, então está pertinho. Fiquem ligados, então. Obrigada, professoras. Opa, professora e... Eu sou professora também. Ah, então posso chamar de professoras. Obrigada, viu, vocês duas. Obrigada, Camila. Bom, você já sabe que o nosso programa está se encerrando. Eu agradeço também a sua audiência, a sua participação. Mas antes de terminar, eu gostaria de te convidar para participar da campanha UFG Solidária, doando para quem precisa. Você pode doar qualquer quantia e as doações vão ser revertidas em cestas de alimentos e também produtos de higiene que são doados a populações em situação de vulnerabilidade. Para fazer a doação, é só acessar o site ufg.br barra ufgsolidária, tudo junto e sem acento. Lá você confere todas as informações sobre essa ação. E também tem um outro convite. E é um convite que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui hoje. Nas lives Cultura na UFG, na live, na verdade, né? Culturas na UFG que acontece amanhã, dia 29 do sete, às oito... Ah, na verdade, amanhã não, hoje. Olha, gente, voltei de férias, estou confundindo a data, perdão. A transmissão acontece hoje, dia 29 do sete, às oito horas da noite, pelo YouTube oficial da UFG. E a transmissão de hoje vai falar trapo, voz e poesia, com a Cecília Sebastiana Silva e a Viviane Fleury de Faria, duas mulheres na arte aí, mostrando também outras iniciativas em áreas diferentes do meio artístico. Assistam, então, no canal oficial da UFG. Muito obrigada a quem nos acompanhou até agora. Uma ótima tarde a todos. E não se esqueça que amanhã tem mais Mundo UFG com o nosso informativo, onde você pode conferir vários dados e notícias a respeito da Universidade Federal de Goiás e também de todo o mundo. E na sexta-feira nós voltamos ao vivo com mais debate. Até lá. Até lá. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto